Vamos julgar o projeto de universidade que a reitoria tem posto em prática nos últimos anos, como a criminalização dos movimentos estudantis, desvios administrativos, reurbanização da São Remo e a falta de acesso permanente na universidade. Todos os anos depois de passarem pelo vestibular, muitos estudantes ainda precisam de uma vaga no cruz para se manterem em seus cursos. E todos os anos, muitos estudantes acabam desistindo de seu curso porque não conseguem a vaga no cruz. O que é o Tribunal Popular? Sendo um Tribunal Popular, é um importantíssimo comparecimento das pessoas, dos movimentos sociais em geral, para virem aqui na universidade e apresentarem as suas versões, os fatos, avaliações do que está acontecendo aqui. E são coisas importantes não só para a Universidade de São Paulo, mas importantes para toda a sociedade, como um processo de privatização, um processo de militarização contra os movimentos sociais, os problemas da moradia, os problemas da terça e inovação, etc. Já está mais do que na hora de a gente julgar a reitoria, colocá-la no banco dos réus, do ponto de vista de todos os crimes que ela vem comentando na nossa universidade. E aí E aí E aí